Miami é uma cidade que tem personalidade própria. Não é só por causa das pessoas, do clima ou da vida noturna, mas também por causa das praias de areias branquíssimas. Meu nome é Bruno e venha explorar essas obras de arte abençoadas pela natureza. As praias de Miami são as mais badaladas dos Estados Unidos durante as férias universitárias, para uma viagem a dois, e entre as famílias à procura de descanso ou agito. As areias claras e águas azuis de South Point Park são perfeitas para um dia de férias com sombra e água fresca. Tem praias de todos os tipos. Sunny Isles Beach é para quem gosta de relaxar e curtir a natureza, com uma milha de areias bem fininhas. Para quem gosta de diversão e para os amantes dos esportes, tem aluguel de caiaques, jet ski e barcos à vela. Bem entre o canal chamado Intra Coastal Waterway e o Oceano Atlântico, você acha praias de areias branquíssimas aqui no Hallover Beach Park. Gente, um lugar sensacional! Aqui tem um centro para jogadores de tênis e também um lugar ideal para andar de iate, de barco, soltar uma pipa e até mesmo fazer um piquenique com a família. Sinta o sol quente na pele e a maresia durante o dia. Depois, aprecie o pôr do sol correndo ou caminhando no Port Miami, correndo o risco de conhecer alguém a qualquer momento, porque aqui todo mundo tem uma história diferente pra contar. Em South Beach, aonde quer que vá, você encontra gente jovem, bonita, cheia de energia, podendo tropeçar numa celebridade a qualquer momento. Logo ao lado está Miami Beach, onde você vai passear nos calçadões da Ocean Drive, ver palmeiras por todo o lado, pessoas andando de bicicleta, jogando vôlei de praia, futebol de areia e surfando até o anoitecer. Perfeita para as famílias é a Crandon Park. Com águas calmas parecendo piscinas infinitas, é uma paisagem registrada de Miami para a prática de vários tipos de esportes aquáticos, como o stand-up e o wakeboard. Águas que são tão claras quanto cristais para uma aventura debaixo d'água, mergulhando e descobrindo a vida aquática. Agora, para cair na água do mar, em uma piscina natural, mas no meio do oceano com águas renovadas a cada maré, não perca o Matheson Hammock Park. Uau! Tanta praia pra ver, né, gente? Então vem pra cá e descubra que cada praia tem uma personalidade diferente. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau! Música